Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco todos os dias, participando, refletindo com a gente sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Isso é muito bom, afinal de contas, é pela renovação da nossa mente, pelo que pensamos, pela forma como agimos, que a gente consegue fazer diferença no mundo. E o Cabeça Pra Cima quer fazer diferença, ajudando você a refletir sobre a nossa realidade atual, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. E assim poder ser um agente transformador desse mundo em que vivemos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco através das nossas mídias sociais. É um prazer receber sempre os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões sobre temas, até mesmo pra gente poder debater aqui no Cabeça Pra Cima. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias e te permita realizar os desejos do teu coração. Querido semeador, não tem como eu não registrar aqui o meu agradecimento diário a você, que participa conosco, que tem nos apoiado em oração, que tem contribuído financeiramente com aquilo que está ao teu alcance, pra que nós possamos estar aí todos os dias, 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a tantas pessoas. Que Ele mesmo, que conhece o teu coração, te retribua de forma plena e de forma abundante. Mais uma vez a todos vocês, brigadíssima pela companhia. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um tema assim que ele é realmente da maior importância. O dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, definido pela Organização Mundial de Saúde. Todos os anos a OMS escolhe um tema pra poder abordar esse tema ao redor do mundo, provocando reflexão. Esse ano, o tema escolhido pela OMS é Saúde para Todos. E aí, quando a gente olha para o nosso Brasil, onde faltam médicos, onde faltam medicamentos, onde, na verdade, a gente pode até dizer que quase todo o sistema público de saúde está falido, a grande pergunta que se faz é, qual é a perspectiva de saúde para todos no nosso país? E é isso que a gente vai refletir no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril. A data foi criada em 1950 e é comemorada no mesmo dia da Fundação da Organização Mundial da Saúde, que ocorreu em 1948. O objetivo da data é garantir o melhor nível de saúde para as pessoas em todo o mundo, através da divulgação de temas importantes para a sociedade e que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida. O conceito de saúde, definido pela Organização Mundial da Saúde, é amplo e não se restringe apenas à ausência de enfermidades. Todos os anos, um tema escolhido. Dessa escolha, surgem trabalhos de conscientização, que têm como objetivo melhorar gradativamente os fatores que determinam uma vida saudável e levar informação para a população. No ano passado, o tema foi Vamos Conversar, destacando o combate à depressão. Em 2018, o tema será Saúde para Todos, resumindo o objetivo da OMS ao longo dos seus 70 anos de existência. É isso aí, né? Saúde para Todos. É, sem dúvida alguma, um desejo ardente de toda a população brasileira e um tema que é muito falado, muito prometido em todas as campanhas políticas, em todo o tempo no nosso país. Mas a realidade, ela é bem diferente. Por quê? O que é que está faltando? O que é que está precisando? Vamos dar uma olhadinha no panorama da saúde no nosso país e entender a perspectiva de termos saúde para todos aqui no Brasil. Para falar sobre esse tema, gente, eu tenho um time super especial. Prazer em receber aqui no estúdio Daniel Macedo, ele, que é defensor público federal. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Isso aí, né? Defensor público federal, pronto aqui para poder ajudar a gente a entender o que está acontecendo com a saúde pública no nosso país, não é mesmo? É, a situação é bem difícil, né? Nós temos aí uma emenda constitucional número 95. Essa emenda constitucional, o que ela fez? Ela congelou pelos próximos 20 anos o orçamento da saúde. E aí a situação vai complicar. A saúde, que já não era boa, nos próximos 20 anos, sofreu aí um congelamento no incremento dos seus investimentos. A Defensoria hoje tem um aumento de pelo menos 50% das ações individuais na temática de saúde. Pessoas hoje estão morrendo. E muito, e muito. Vamos entender aí como fica essa história, porque a gente até sabe dessa notícia, né? Mas ela é, assim, quase que apavorante. Quando a gente olha para o que está acontecendo já agora na saúde, sem investimento, como é que a gente sai dessa história? Vamos entender já, já. Antes, quero apresentar para vocês também o doutor Jorge Darzi, ele que é presidente da Federação Nacional dos Médicos. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente, doutor Darzi. Celeste, é um prazer muito grande participar mais uma vez do cabeça para cima. E me sinto muito à vontade de participar desse programa, porque eu entendo que hoje, no Brasil, existem poucos meios de comunicação como esse, que é absolutamente democrático e permite que, de fato, todas as ideias, todas as opiniões sejam veiculadas sem nenhum tipo de censura. Então, parabéns à TV Boas Novas por esse trabalho e pelos demais trabalhos que aqui são realizados. Obrigada, obrigada. E é porque o nosso interesse é esse mesmo, né? Ajudar a levar informação, informação de qualidade, informação real às pessoas. E tê-lo aqui é parte fundamental desse propósito, né? O senhor que tem aí trabalhado muito nessa área médica e buscado... Quando a gente falou sobre esse programa e vi que o senhor estava participando também, eu estava lembrando lá atrás, quando a gente ainda não tinha esse caos estabelecido, mas se falava na questão da terceirização do sistema de saúde, né? E o senhor já sinalizava o risco que isso era, a problemática que isso era, e a importância do Estado assumir a responsabilidade pela saúde em cada Estado, né? Em cada unidade do nosso país. Está aí, está aí o resultado, né? A situação é gravíssima. Eu diria, talvez, uma das mais graves dos últimos anos. Nós temos hoje um sistema que, do ponto de vista da sua legislação, é um dos mais avançados do mundo, mas, paradoxalmente, é uma realidade que é absolutamente antagônica aos avanços do que a legislação estabelece. Então, esse paradoxo de viver de um lado uma realidade que é absolutamente hostil ao cidadão e, de outro lado, uma legislação que garante direitos, inclusive diz que o Estado é responsável por esse direito à saúde, esse paradoxo é o grande tema, né, do nosso debate hoje. Por que que, apesar de nós termos uma legislação boa, não é a melhor, mas, eu dirigo a você, que é um dos projetos mais avançados no mundo, né? Nós temos uma realidade, em contraposição, nós temos uma realidade que é absolutamente hostil ao cidadão, não atende às suas necessidades. Muitos acabam morrendo em decorrência dessa situação. Essa situação paradoxal é que isso tem nos provocado diariamente, né, não só vindo aqui debater o tema, como também desempenhando funções, não só na representação dos médicos, mas participando de todos os fóruns, né, que são organizados com o objetivo de discutir a saúde pública e a sua realidade. Agora, nós temos que ter esperança de que essa situação pode ser modificada. O momento é um momento oportuno, porque em outubro nós vamos eleger o novo presidente da República, vamos eleger os novos governadores, as novas casas legislativas, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas. Quer dizer, eu acho que a nossa população tem nas mãos um poder muito forte, que é o voto, né, e esperamos que esse voto seja destinado às pessoas que realmente estão comprometidas com a causa pública. Verdade, verdade. O brasileiro todo, tá, né, cada brasileiro está dizendo isso, né, que quer ver mudança, clama por saúde, educação, segurança especialmente, e é hora da gente falar isso não só da boca para fora, né, mas a gente agir também um pouco nessa direção. Antes de continuar o nosso debate, quero apresentar para vocês o nosso terceiro convidado de hoje, o querido doutor Alexandre Milagres, ele que é pneumologista e é um ativista na área da saúde. Sempre um prazer enorme tê-lo aqui, doutor Alexandre. É, para a gente também. Faço minhas as palavras do Jorge no elogio que ele acaba de fazer, a TV Boas Novas e ao programa em particular. Quer dizer, é uma oportunidade excelente que a gente tem de revelar para a população aspectos que às vezes a população não esteja tão atenta em relação à saúde pública. E eu diria, inclusive, também a saúde suplementar, porque a questão que nós estamos vivendo não afeta apenas os usuários do sistema único de saúde, mas também os usuários do sistema suplementar de saúde, dos convênios, né, dos planos de saúde. E na abertura, então, do programa, eu enfatizaria dois aspectos que ainda não foram mencionados aqui. Uma referência a um acontecimento do ano passado, que foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Saúde que abriu um espaço para o tema da comunicação em saúde. Com o seguinte mote, comunicação em saúde é um direito da cidadania. Então, se a gente tem muitos agravos, se a gente tem muitas doenças, muitos problemas do ponto de vista da saúde pública, a população precisa conhecer esses problemas, ela precisa aprender quais são, porque isso também dá direito a ela, dá autonomia, empodera a sociedade, não só para exercer o controle social, que sem informação você não consegue fazer um efetivo controle social, mas também fortalece conhecimento sobre os agravos, né, quer dizer, a gente precisa que a população também saiba se proteger do que tem por trás das doenças. Por exemplo, então, o segundo aspecto é que hoje, como eu sou ativista de vários movimentos na área de saúde, movimentos da sociedade civil, a gente observa que existe, por trás do sistema que a gente observa, por trás das doenças, a gente também tem sistemas, corporações muito fortes atuantes. Então, por exemplo, hoje a Organização Mundial de Saúde aponta para um problema grave de saúde pública, que são as doenças crônicas não transmissíveis, quer dizer, aquelas que não passam de pessoa para pessoa, como a tuberculose, como o vírus do HIV. Essas doenças crônicas não transmissíveis em 72% da mortalidade do planeta são pelas DNCTs. E quando você vai analisar que doenças são essas, a gente vai ver que são doenças que têm estreita relação, por exemplo, com a indústria do tabaco, com a indústria da bebida alcoólica, com a indústria dos alimentos ultraprocessados. Então, a indústria que produz, que usa gordura, que não seria a gordura mais adequada. Então, quando a gente observa hoje, existe um movimento grande dos ativistas, no sentido de dizer para a população, fumar provoca oito das dez principais causas de morte do mundo. Os alimentos ultraprocessados estão ali ligados ao infarto, ao derrame, aos cânceres, à obesidade, a obesidade, por outro lado, ao diabetes. Quer dizer, essas informações precisam chegar à população, já que os produtos feitos por essas corporações são amplamente publicizados e sob forma de propaganda. E aí tem uma ação que é uma ação que qualquer um pode fazer, deixar de consumir, deixar de comprar. É claro que deveria ter uma ação primeira do próprio governo, no sentido até de proibir. Mas, se o governo não está fazendo a parte dele, nesse aspecto, a população pode fazer, no sentido de não comprar, não consumir, etc. Mas só vai fazer se entender. É claro, só vai fazer se entender e conseguir efetivamente ter a percepção de que existem coisas tão baratas quanto essas que podem ser compradas e que são efetivamente saudáveis. Exatamente. Mas eu ainda queria, nesse bloco, a gente já está no finalzinho dele, mas ainda queria abordar nesse bloco, essa questão, né? Hoje, a gente está falando um tema tão bacana, a saúde para todos. É um anseio de todas as pessoas, porque, na verdade, a saúde é determinante. Quando você tem saúde, todo o resto pode ser enfrentado, né? Todo o resto pode ser enfrentado. Você vai enfrentar a crise financeira, a falta de emprego, etc., etc. Mas você precisa ter saúde. Isso é uma base forte. E a gente vê que, no nosso país, não só o sistema de saúde, mas a saúde das pessoas, ela está muito em risco. Muitas pessoas morrendo a cada dia por falta de assistência médica. Temos uma legislação bacana. Mas o primeiro a descumprir a legislação é o próprio governo. A gente vê, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, que ele tinha que ter destinado uma verba para aplicação na saúde e ele não aplicou. E parece que tudo bem. Alguém está sendo questionado, mas e daí? Como é que fica isso? Pegamos aí o exemplo do atual governador. Em 2016, foi o estado que menos investiu na saúde de todos os estados da federação. Existe uma imposição condicional, uma ordem condicional para que se invista um valor abaixo de até 12% da receita líquida sobre saúde. Foi ajuizada contra ele uma ação de improbidade administrativa. Agora, esse subfinanciamento da saúde, isso é algo comum em praticamente todos os estados. Ou seja, governadores vêm sistematicamente descumprindo o mandamento condicional. E aí, em um contexto de que, além do subfinanciamento, a politização da saúde. É hora de pararmos para refletir o que queremos para a nossa saúde. Um leito em uma unidade hospitalar, um medicamento, é moeda de troca política. Isso é comum. É comum também você colocar a banda, um apadrinhado político, diretores de unidades hospitalares sem qualquer conhecimento de gestão hospitalar. Isso se reflete em toda a saúde, em todo o sistema. Porque se num comando eu tenho alguém sem expertise técnica, sem formação, sem um curso de gestão hospitalar, isso vai ser refletido em todos os fenômenos administrativos. Complicado, né? Complicado, né? É um sistema que, como diz o doutor Darze, a gente tem que ter esperança. E o povo brasileiro tem. Esperança de que esse sistema possa ser quebrado, que isso possa ser revertido, revertido, né? Mudado, e que a gente possa ter o sistema funcionando como ele deve efetivamente funcionar. Vamos fazer uma radiografia aqui do que está acontecendo com o sistema de saúde pública no Brasil? Mas eu vou para o intervalo e a gente volta, que aí a gente fica distensionada aí desse tempo que já acabou. Tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já. Isso aí, nosso tema de hoje, né? Saúde para todos, né? Um tema que está sendo pesado, pesado para o povo brasileiro. A gente vai dizer assim, ah, o problema, tanto que a Organização Mundial de Saúde escolhe esse tema porque ele precisa ser refletido, precisa ser pensado no mundo inteiro, né? Quando ela escolhe um tema, ela não está focando um país só. E a gente sabe que esse é um tema que preocupa em todo mundo. Mas a gente quer olhar para o nosso país porque aqui a questão está difícil. Como é que a gente pode olhar para a saúde pública no Brasil hoje, né? Qual a perspectiva que a gente pode ter de ter saúde para todos? Olha, o direito constitucional, ele está garantido desde 88. O nosso telespectador deve lembrar o que era antes de 88, né? Nós tínhamos um sistema em que os pobres eram assistidos, eram atendidos na chamada rede pública e a classe trabalhadora com carteira assinada era assistida nos institutos de cada segmento de trabalhadores. Então, nós tínhamos aqui no Rio, por exemplo, o Hospital dos Marítimos, o Hospital dos Bancários, e nós tínhamos vários institutos e era um atendimento muito bom e, evidentemente, essa população desempregada que vivia à margem do mercado de trabalho ficava destinada ao atendimento na chamada rede pública do passado, né? Com a construção de 80... O processo constituinte de 86 a 88 debateu esse tema, né? E esse tema evoluiu para um projeto que é o Sistema Único de Saúde em que 88 o Congresso, então, legisla sobre o Sistema Público de Saúde, acabando com aquele apartheid que existia entre aqueles que não eram trabalhadores e aqueles que trabalhavam e criou um sistema único de saúde onde todos passaram a ter o mesmo direito. Trabalhadores e não trabalhadores têm o mesmo direito. E disseram que o Estado era o responsável por essa saúde. Então, foi um ganho, foi uma vitória à Constituição de 88 quando nós consagramos na Carta Magna o direito de ter acesso à saúde. O problema, como eu já disse inicialmente, entre aquilo que a lei estabelece e a prática é uma diferença muito grande. Por quê? Porque a doença que afetou o sistema, que tornou o sistema precário como é hoje, é uma doença de origem política, né? Os governos que governaram esse país desde 88, eles nunca tiveram com a saúde pública o compromisso que nós gostaríamos que tivesse. Então, foram governos que sempre trataram a saúde pública como uma coisa secundária ou sempre olhando para a saúde pública como algo que pudesse reverter em votos para as suas candidaturas. Porque toda campanha política se promete, né? É sempre a primeira preocupação da população. Toda vez que nós vamos eleger alguém, toda vez que nós temos eleição no Brasil, a primeira preocupação é a saúde pública. Então, não tem mistério, não adianta a gente ficar buscando onde não existe as causas para essa crise. A crise, ela é política por quê? Porque não se dá o tratamento adequado, não se dá a principalidade a essa realidade, não se garantem os recursos necessários, financeiros necessários para custear esse sistema. Doutor Daniel já disse que o próprio governo manda para o Congresso Nacional uma emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos, né? Quer dizer, como é que é possível um governo sério mandar para o Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que congela os gastos por 20 anos, incluindo aí a saúde pública, quando na verdade nós temos um país de desempregados com uma crise social grave e doença, ou melhor, crise social, desemprego, a consequência que tem no ser humano é o seu adoecimento. E a população também cresce. Então, você tem o crescimento da população, tem o adoecimento das pessoas, o governo ao invés de expandir o sistema, de investir mais, reduz, congela. Quer dizer, essa é uma aplicação da pena de morte no Brasil. Quer dizer, se discute muito a pena de morte, mas ela já está aplicada pelo próprio poder público. Então, a questão do financiamento é escasso, nós não temos política de recurso humano que possa fixar esse profissional à rede. A reforma trabalhista garantiu a terceirização da atividade FIM. Significa que a atividade médica, a atividade assistencial direta do cidadão, que antes no sistema público era feita por servidor público, concursado, então a população sabia que o doutor Darze, quando lá está no Hospital de Bom Sucesso, por exemplo, atendendo, eu fiz um concurso público para me preparar e ela sabe que eu sou um profissional qualificado. Hoje não, hoje acabou, hoje eu posso contratar uma empresa que vai lá prestar um serviço no atendimento daquela população, porque a própria reforma trabalhista autoriza isso, se bem que no Supremo Tribunal Federal nós temos 18 ações arguindo a inconstitucionalidade da reforma trabalhista. O que eu quero mostrar é que todas as iniciativas do poder público nunca foram com o objetivo de melhorar o sistema. Então, a crise hoje ela é grave. O doutor Daniel é responsável por uma ação que tenta garantir que 14 mil pessoas que estejam na fila de cirurgia sejam operadas, ele depois pode falar melhor sobre isso. 14 mil pessoas no Rio de Janeiro só na rede federal aguardam algum tipo de cirurgia. Então, é muito sério, porque essas pessoas se tiverem doenças graves e não forem operadas, o que vai acontecer com elas? Morre. É a mesma coisa do leito de terapia intensiva. Todo plantão que começa na regulação de leitos começa sempre com um pedido de pelo menos de 100 a 120 pedidos de leito de terapia intensiva. O plantão quando termina, termina apenas com atendimento de 15% daquela solicitação dada no início do plantão. O que acontece com os 85% dos pacientes que precisam de CTI? Morre, piora, é esse o destino que vai acontecer com esses pacientes. Então, o sistema ele é predatório, ele é perverso. Não estou dizendo que todo o sistema esteja nessa situação, porque nós temos ainda alguns nichos de excelência, como é o caso do Instituto Nacional do Câncer, como é o caso do Instituto Sara Kubitschek, como é o caso do próprio Instituto Nacional de Cardiologia aqui no Rio de Janeiro, o trauma ortopedia aqui no Rio de Janeiro, são locais em que se faz, em que se pratica a boa medicina. Mas, de uma forma geral, esse sistema público que a população conheceu até alguns anos atrás, esse sistema está combalido, está afetado pela omissão do poder público e essa situação tem gerado um sofrimento maior da nossa população. Essa história da fila foi muito falada e também houve um compromisso dos governos de buscar sistemas que resolvessem a história da fila e, aliás, o próprio Ministério da Saúde, ele diz, não tem nada de 14 nem 15 mil na fila não, são só 8, 8 mil, só 8, já é um número preocupante, mas, como é que é essa história? Vamos lembrar, em 2012, uma emissora de televisão sobrevoava o Instituto Nacional de Traumatologia e nós pensamos por que não requisitar a relação nominal de todos esses pacientes, do INTO, e nós encontramos ali 14,570 pacientes aguardando até 10 anos para a realização de uma cirurgia ortopédica. Eu encontrei uma fila com 5 pessoas com idade superior a 100 anos de idade. Eu encontrei uma outra subfila com crianças de 1 ano de idade com defeito congênito na mão. esta fila, 60% desta fila eram de pessoas com idade superior a 65 anos. Ou seja, a União, ela vem contribuindo para o agravamento do estado de saúde física e emocional de diversos pacientes. O que nós fizemos? Ajuizamos uma ação coletiva. A gente entende que a pior solução é a judicial. A gente sempre vai ver um magistrado decidindo por intermédio no lugar de um gestor, de um médico, mas dentre uma ação individual e uma ação coletiva nós preferimos uma ação coletiva decidir isso coletivamente. Pedimos para que ocorresse o cruzamento dessas subfilas nós temos 220 subfilas no universo de 14.070 pacientes por especialidade. Essas subfilas foram cruzadas depois cruzamos essa fila com uma fila dos 6 hospitais mais 14.000 pacientes. Hoje nós temos uma meta que vem sendo batida pelo INTO desde 2014 de 10.000 cirurgias por ano. Essa fila diminuiu? Não. Hoje temos aí 16.000 pacientes na fila. É uma fila cíclica. Por quê? Porque não há um programa nacional de realização de cirurgias ortopédicas. O INTO é um só. Aflui para o INTO milhares de pessoas. Há um envelhecimento da população e um aumento do número de acidentes com politraumatizados. E aí a gente diz assim bom o sistema de saúde é pressionado por essa questão do sistema público o aumento da população as doenças que chegam a falência dos hospitais que estão aí atendendo menos médicos menos medicamentos etc. Então a gente tem um sistema paralelo um sistema que pode dar suporte a isso e as pessoas hoje quem ainda pode tem um plano de saúde só que não né doutor Alexandre? Só que não inclusive porque não é qualquer um que queira entrar no sistema suplementar ou privado de saúde que consegue esse sistema não está aberto ele está aberto por exemplo se você faz parte de uma empresa de uma instituição que tenha esse convênio coletivamente mas se você hoje sair daqui ligar para um convênio individualmente querendo se se inscrever se associar aquele plano isso não está aberto para você e quando está aberto são por um sistema meio obscuros que tem um potencial de reajuste das mensalidades que com dois três anos de você pagando o plano você não consegue mais arcar com aquela despesa regular e mensal então quer dizer eu acho que a gente precisa ver a saúde brasileira como de a forma mais global possível e quando o Jorge citou aqui hospitais que ele considerou e efetivamente são hospitais de boa qualificação a gente precisa também lembrar da qualidade hoje dos hospitais universitários eu tenho uma vivência maior com os hospitais universitários do Rio de Janeiro porque eu sou daqui do estado me formei numa universidade federal no estado e tenho vários colegas que trabalham na universidade estadual do Rio de Janeiro na federal na federal do estado do Rio de Janeiro e a gente percebe que esse desmonte do estado essa decomposição que está havendo paulatinamente está afetando gravemente os hospitais universitários e isso gera dois tipos de problemas primeiro que é a má assistência dos pacientes que recorrem a essas unidades mas segundo que é lá que se formam os profissionais que vão justamente substituir os mais antigos que estão em fase como eu buscando já uma aposentadoria um descanso então a gente tem um prejuízo grave na formação desses profissionais ao mesmo tempo que a gente percebe o surgimento de centenas de universidades de medicina com a qualificação bastante duvidosa então a gente também tem uma crise na formação dos profissionais e quando eu cito médico é porque eu sou médico mas ali se formam outras categorias como os enfermeiros psicólogos fisioterapeutas nutricionistas todos prejudicados por essa crise em parte por eu vivenciar essa questão que está sendo também trabalhada pelo doutor Daniel que é a judicialização na medicina durante anos eu fui médico regulador da central estadual de regulação do estado do Rio de Janeiro da secretaria de saúde e o que ele mencionou eu tive uma experiência um pouco diferente porque ele diz assim Daniel falou e com razão o juiz decide em cima do gestor e em cima do profissional médico só que na verdade a experiência que a gente teve na ponta é que o juiz não decide o juiz intima só que a deterioração é a tal ponto que a gente não tem como cumprir a ordem do juiz o que que muito aconteceu eu me lembro de uma vez inclusive que eu fui buscar Jorge Darzi que na época era o presidente sindicato dos médicos do Rio que nós da central de regulação nós plantonistas médicos estávamos sendo ameaçados de prisão por não não contemplarmos a intimação judicial do plantão judiciário do estado do Rio de Janeiro então o juiz nos mandava internar nós não tínhamos vaga e nós não tínhamos o poder de vou tirar esse paciente do CTI para botar esse então que a gente pura e simplesmente dessas centenas de casos que o Jorge se referiu muitos ali comandar judicial e continuavam dentro da pilha então a judicialização que é é uma saída democrática inclusive é um direito de indivíduo recorrer à justiça mas ela também não é resolutiva porque ela o problema é tão mais grave que não adianta uma ordem para você cumprir porque você não tem como cumprir daí então eu me me foco muito num aspecto que o Brasil investe pouco que é a questão de que a gente tem que melhorar a qualidade da prevenção dos dos eventos eu faço parte de um movimento que cuida que lutou pela violência contra a violência no trânsito a lei seca ela já conseguiu impedir a morte de mais de quase 50 mil pessoas desde que ela foi instaurada no Brasil e foi um esforço da sociedade civil a lei seca é um esforço da sociedade civil as leis que beneficiaram o fumante e que ajudaram as crianças a não começarem a fumar foi um esforço também em muito da sociedade civil e nós já temos estudos que mostram que a redução do tabagismo no país reduziu a mortalidade de uma forma extraordinária que nenhuma outra conduta nenhuma outra intervenção médica teria sido tão eficaz quanto pura e simplesmente você não fumar ou não começar a fumar então a gente conseguiu a lei que proíbe propaganda a lei que bota foto no maço a lei que impede que você fume em ambientes fechados tudo isso é uma conquista que se reflete diretamente na questão da saúde pública então o foco hoje qual é a gente tentar mudar a questão da alimentação alimentação saudável ela em a gente aderindo a essa ideia de que alimentação saudável é importante enfrentando porque a gente não enfrenta só corporações a gente também tem parlamentares lá no congresso nacional que são financiados por essas corporações e cada medida dessa que a gente tenta por exemplo a gente está tentando agora a lei que obriga você botar no rótulo que a coisa tem muito açúcar tem muito sal tem muita gordura ou que o alimento é transgênico Celeste você imaginar a quantidade de deputados que tentam impedir que coisas elementares como essas que já estão sendo conseguidas em outros lugares a gente chegue lá é impressionante então quer dizer a sociedade civil precisa saber que existem coisas que podem ser feitas já que a gente tem um sistema de saúde que não está dando conta das doenças então a gente tem que melhorar a questão da saúde com certeza com certeza eu já preciso de novo ir para o nosso intervalo e a gente volta para o próximo bloco e eu queria ouvir de vocês um pouco disso como que cada um de nós população pode ajudar todo esse sistema quer seja a questão do que está acontecendo com os nossos hospitais com o nosso sistema de saúde quer seja com essa questão do que vai além do governo das atitudes do governo como que a gente pode se posicionar o que a gente pode fazer porque eu concordo a gente precisa ter a informação saber até onde a gente pode ir o que a gente pode fazer para ajudar nessa história toda quando a gente vê por exemplo a questão do hospital de bom sucesso aqui no Rio de Janeiro outro dia foi inaugurado o hospital a emergência do hospital aquela coisa que se fosse uma fortuna ali para inaugurar uma emergência de um hospital e quantos meses depois está sendo fechado por falta de condição de atendimento falta de pessoal falta de pessoal é inadmissível é absolutamente inadmissível aí vem a instituição e diz precisa-se de 120 médicos e o estado ele é estadual federal e aí o governo vem e diz tá bom tem 35 aí o que a gente faz com uma questão dessa como o que a população pode fazer para mudar o rumo dessa prosa pelo menos ajudar a mudar o rumo dessa prosa de verdade vamos para o intervalo a gente volta já falando sobre saúde né e saúde para todos que é o tema desse ano da do dia mundial de saúde proposto aí pela organização mundial de saúde e a gente fica aqui eu sempre fico muito angustiada quando a gente começa a falar sobre um tema que a gente parece que não vê saída não tem luz no fim do túnel e isso eu acho que a gente precisa pelo menos acender algum tipo de luz no fim do túnel porque isso é que vai fazer com que a gente ache força a população ache força para olhar enxergar e fazer alguma diferença nessa história e eu não tem jeito eu tenho que pedir a vocês cadê a lanterninha vocês trouxeram alguma lanterninha eu trouxe uma bola trouxe uma bola luz no fim do túnel doutor Dazi assim a gente já falou Rio de Janeiro é o pior é o pior retrato nessa crise toda das crises do sistema de saúde como é que está aí Brasil afora como é que está esse ranking vocês tem fora hoje no Rio algumas soluções a gente precisa encontrar a gente sabe que a região norte é uma região muito complicada normalmente os holofotes da imprensa ela está direcionada para o Rio de Janeiro mas a região norte ela é bastante complicada nós temos a Defensoria Pública da União tem milhares de ações individuais para socorrer os gibeirinhos índios quilombolas pessoas que realmente estão bem à margem da sociedade esperança a gente entende que toda e qualquer solução ela passa tendo por base a educação enquanto não houver um choque maciço na base da educação para frutificar daqui a duas ou três gerações não há nenhuma outra solução factível uma solução a médio prazo é um voto mais qualitativo as eleições estão em outubro é a oportunidade de nós renovarmos o nosso parlamento de elegermos pessoas comprometidas com a coisa pública afastar o apadrinhamento afastar a apropriação privada da coisa pública isso é cultural a gente tem que ter um programa nacional de educação em direitos vamos lembrar que hoje qualquer criança de 5 anos nos Estados Unidos conhece de qual a emenda constitucional número 5 daquela constituição nós não temos nada disso é preciso investir em saneamento básico qualquer investimento em saneamento básico vai repercutir na outra ponta e em terceiro lugar é preciso melhorar a qualidade da gestão dos recursos que se tem pra você ter uma ideia e vamos pegar por exemplo aqui um hospital que não deu certo não pelos seus integrantes mas pela gestão né o hospital federal de bom senso em 2012 nós encontramos a emergência funcionando em 3 contêineres esses 3 contêineres somados eles gastavam 395 mil reais por mês de aluguéis existe um interesse poderoso interesse econômico por trás para manter esses 3 contêineres lá funcionando como emergência olha é inadmissível que um contêiner funcione como emergência a defensoria tem que denunciar o Brasil na corte interamericana de direitos humanos para tentar acessar isso obtivemos uma sentença a sentença determinou a construção desta emergência e ela foi inaugurada há pouco mas sem pessoal falta uma cultura de realização periódica de concursos públicos no país o ministério da saúde por exemplo não faz concurso desde 2010 não temos médicos há um déficit de pelo menos 5 mil profissionais de saúde então nós gastamos 21 milhões de reais com emergência e ela foi inaugurada saímos de uma emergência de 260 metros quadrados para uma com 3.500 metros quadrados é como se contratar é como se comprássemos 70 ônibus e mantivéssemos 7 motoristas e aí a população desassistida é preciso melhorar a qualidade da gestão do que já temos por aí você vê que é complicado mas embora a realidade seja essa e evidentemente como eu já disse ela não aconteceu circunstancialmente nós não tivemos nenhum terremoto nenhum tsunami que pudesse abalar as estruturas desse país o Brasil é um país que está localizado numa região geográfica onde não sofre esses impactos ambientais a não ser o tsunami da corrupção o que eu ia dizer nós sofremos os impactos da ação predatória do homem em todos os sentidos no sentido da natureza moral político enfim nós somos campeões disso agora como eu disse nós temos que pensar em mudar isso por exemplo na questão da emergência de bom sucesso se nós tivéssemos ficado calados só assistindo o que estava acontecendo nós não teríamos as contratações que já estão sendo apontadas agora até o final do mês eu recebi uma portaria uma minuta de uma portaria que o ministro da saúde do planejamento devem assinar não está garantido mas devem assinar no final do mês onde a previsão de se contratar 3.592 profissionais nesse grupo tem 1.500 médicos mais ou menos que estão escalados para serem contratados mas isso para toda a rede federal do Rio de Janeiro são 8 unidades então não é um número que pode parecer assim muito grande mas não é é um número que ainda é escasso para essa rede porque se nós formos ver hoje nós temos o Ministério da Saúde tem hoje aproximadamente só falando de médicos ele tem mais ou menos 6 mil médicos ativos trabalhando e tem 30 mil aposentados então você veja que há uma desproporção grande entre o que tem atividade e o que já trabalhou na rede anos atrás essa situação só se concretizou só se viabilizou pelo menos tem uma esperança de ser resolvida porque a gente colocou a boca no trombone que a gente teve um Daniel Macedo nos ajudando dentro da esfera judicial quando nós tivemos lá um corpo clínico representantes dos médicos do hospital que resolveram assumir aquela luta na defesa daquela unidade então eu acho que a única solução que nós temos hoje é a luta não temos outro caminho esperar que esse governo federal estadual ou do município possa se convencer de que a saúde terá que ser sua prioridade é a gente ser ingênuo e aí repetir os erros que já cometemos anteriormente deixando de tomar a iniciativa nós temos que tomar ofensiva essa ofensiva pode se dar de várias formas o nosso telespectador pode compor um conselho de saúde da sua região procurar o conselho distrital de saúde o conselho municipal de saúde ele pode se habilitar a ser um representante desse chamado controle social e ali lutar denunciar brigar para que as coisas aconteçam ele pode agora próximas eleições ele pode selecionar quem são os candidatos que estão se apresentando para deputado estadual para deputado federal para senador da república no âmbito nacional os senadores o presidente da república ele pode ter uma ideia geral de quem está se apresentando como candidato e selecionar aquele que de fato tem uma história pregressa de compromisso com a causa pública porque todos eles na época da eleição dizem que vão fazer algo vão atender aos reclamos da população até chegar lá até chegar lá quando chega lá eles rasgam eles rasgam e jogam no lixo eu me lembro de uma cena que está registrada na minha cabeça até hoje na última eleição que o Cabral era candidato ao governo do estado eu era presidente do sindicato dos médicos convidei os candidatos ao governo do estado para ir a um debate lá no sindicato dos médicos com os médicos e eu apresentei uma pauta a cada um dos candidatos perguntando se eles teriam coragem de assinar o compromisso com aquela pauta quando o Cabral ainda era senador foi ao sindicato dos médicos e eu entreguei a pauta a ele já pegou da minha mão e já queria assinar eu falei calma senador eu quero primeiro que o senhor leia o que está escrito nessa pauta para saber se o senhor concorda não eu confio em você não mas não se trata de confiança eu quero saber se de fato o senhor concorda com os pontos que estão aqui identificados então eu li para ele o conteúdo da pauta e ele então assinou só que ele assinou depois que ele ganhou a eleição tomou posse jogou aquela pauta no lixo depois a gente viu onde esse cidadão está hoje hospedado está hospedado no sistema penitenciário porque nós tínhamos na verdade uma organização criminosa governando o estado do Rio de Janeiro depredando depredando dilapidando o patrimônio público mas isso não pode desanimar a gente eu acho que esses maus exemplos felizmente nós temos instituições a democracia ainda continua existindo nesse país e nós temos instituições e membros dessas instituições que são pessoas sérias como o doutor Daniel Macedo que estão atentas ao que está acontecendo e estão denunciando essas pessoas e levando essas pessoas para prisão então essa banda podre da política a gente está conseguindo limpar temos que limpar o restante na eleição na próxima eleição e vamos ter que eleger pessoas que estejam porque não tenham dúvidas a eleição é sim um momento importante da vida de todos nós não podemos tratar o processo eleitoral como muitos ficam achando ah não adianta vou votar em qualquer um ou então vou votar nulo não adianta essa proposta só atrasa a nossa luta por mudanças por reformas então essa história de jogar o voto na lata do lixo ou dizer que todo mundo é igual que ninguém presta esse discurso não adianta porque não leva a lugar nenhum nós temos exceções nós temos pessoas decentes pessoas sérias nós temos é que pesquisar ouvir o que essas pessoas estão falando para ver se de fato são pessoas confiáveis principalmente olhando para a história pregressa de cada um e selecionando votar nessa pessoa porque pelo menos a gente vai ter não certeza absoluta mas vamos ter pelo menos uma esperança de que aquele cara eleito poderá promover as mudanças esperadas por todos nós então e desenvolver e desenvolver cada dia mais né doutor essa prática que já vem acontecendo de prestar atenção por exemplo no que os nossos legisladores estão fazendo lá para que a gente possa estar ligado e pressionando para que seja feito algo de interesse efetivamente da população existem outros canais para isso se as pessoas pesquisarem vão encontrar canais que te informam que grupos financiam determinado parlamentar a que grupos ele está ligado que projetos ele defende tem parlamentares por exemplo que defendem a indústria do tabaco defendem a venda discriminada de armas os alimentos transgênicos eles são os mesmos são lideranças que estão nesse nicho um desses por exemplo que eu estou citando isso é uma questão preocupante Jorge como votar no candidato correto um desses que eu estou citando que está nessas três bancadas foi o mais votado do Rio Grande do Sul um dos principais estados da federação elegeu esta figura como o seu maior representante eu sou eu sou de da seguinte opinião nós temos que fortalecer empoderar a sociedade civil a gente tem que despertar lideranças dentro da sociedade civil que venham defender as bandeiras da própria sociedade a lei seca foi assim nós temos agora um grande esforço de um grupo de mulheres sobretudo mulheres que modificou a forma como as coisas estão nos rótulos dos produtos alimentares que nos são vendidos é um movimento chamado põe no rótulo que valeria a pena um dia você trazê-las aqui ao programa você vai se encantar com elas são todas jovens mulheres mães e que estão enfrentando a indústria poderosa porque seus filhos às vezes comem um biscoito e tem uma crise de alergia fantástica porque não existia obrigação de dizer que ali tinha uma determinada substância você não consegue saber o que está ali para poder se relacionar isso aí é fruto do esforço também da sociedade civil eu tenho uma certa descrença Jorge apesar de concordar com você da importância da política e dos parlamentos que a gente consiga reverter a curto prazo a má qualidade da nossa representação porque mesmo agora com a mudança do financiamento privado de campanha agora financiamento público a gente sabe que o poder econômico decide eleições no nosso país eu acho que por exemplo eu vejo o movimento que está acontecendo agora nos Estados Unidos eu me arrepio os jovens foram todos para a rua exigindo o controle melhor das armas nos Estados Unidos por causa de um problema que lhes afligiu um insano matou seus colegas e tem feito isso outros insanos em outras escolas eles foram para a rua expuseram outro dia um milhão de pessoas em Washington quer dizer isso é que mesmo sendo o presidente do país eleito democraticamente a favor das armas quer dizer a sociedade civil se entender que o poder está nela ela é que tem o poder de reverter o nosso secretário de saúde hoje os cariocas sabem ele está preso nosso ex-secretário de saúde ou seja ele foi escolhido por alguém que nós votamos que também está preso então é complexo sem dúvida nenhuma é o que a gente coloca o quadro ele é muito difícil mas ele pode ser revertido se não de uma forma imediata mas a gente tem que ir mexendo nesse processo para fazer a mudança acontecer eu tenho que ir para o intervalo gente o programa já estourou mas é uma delícia conversar com vocês vamos lá Tema tão importante tão importante e tão bom poder ouvir vocês as reflexões de vocês as provocações de vocês porque é isso que faz diferença é isso que mexe e é isso que estimula o nosso telespectador nosso tempo acabou eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês aqui no programa prometendo 50 segundos para se despedir 10 segundos só agradecendo a TV Boas Novas fazer o programa cabeça feita oportunidade cabeça para cima cabeça para cima a minha cabeça que está feita por cabeça para cima obrigado obrigadíssima doutor Alexandre eu também quero Celeste mais uma vez agradecer esse honroso convite me coloco sempre à disposição para novos convites e dizer que na verdade nós temos que ter esperança de mudar a gente não pode ficar achando que as coisas não vão mudar que as coisas vão continuar desse jeito porque muitas coisas já mudaram em função da luta do movimento agora sobre a sociedade civil organizada eu quero lembrar que de lá também podem surgir candidatos para se habilitar as próximas eleições eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem e tem bandeiras bacanas e a gente diz por que você não ser candidato ah não eu não isso a gente tem que mudar a gente tem que dizer eu sim eu quero ir para lá eu quero comprar essa briga eu quero comprar essa briga é que tenhamos esperança tem um famoso filósofo que diz que ser pessimista é coisa de vagabundo porque ter esperança dá trabalho é verdade que tenhamos a mesma ousadia que os canalhas a parte do mal porque o bem pode fazer a diferença com certeza mais uma vez muitíssimo obrigada pela sua presença obrigada a você também que está participando com a gente e não esquece né traga a sua memória aquilo que pode te dar esperança paz é mas é juntas